Não sei bem, eu acho que o gajo está aqui, eu não lembro bem quando é que ele apareceu no meu líder, porque é uma coisa que tem vindo a crescer muito, acho eu mesmo. Deixou-me a sair de lá pensando, pá, vamos para o feito com isto, e é este o ano, e quem sabe. E aos poucos, foi tudo fazendo sentido. As pessoas entram no gajo, sabe, e é um bocado, vão entrar e não se sabem para o que que não. Eu acho que o gajo está aqui para mim, eu aprendi muito, mas eu acho que para além desse lado de aprendizagem e de mudar consciência, eu acho que o que me ofereceu mais o gajo está aqui foi uma visão diferente do mundo. Se calhar não sou eu que tenho que mudar as pessoas que estão lá do hemisfério sul, eu acho que sou eu que tenho que mudar a mim próprio, e isso foi a maior aprendizagem que eu tenho do gajo está aqui. Há algum tempo atrás, foi plantada uma ideia, uma ideia simples e frágil, ajudar o próximo, mas com grande potencial para todos os seres. Com dedicação, tempo e motivação, a árvore foi crescente e ficando mais forte. Não faltaram adversidades, e sempre era fácil cuidar e preservar esta nova forma de vida, mas as raízes eram sólidas e a cada ano mais ramos se foram formando. Hoje, somos mar. Depende de ti sermos uma floresta. Nós vamos para o momento de chave sem saber como que vamos, como vamos, e sentimos lá pessoas diferentes. Na caminhada iriam existir muitos momentos de partilha, de relações, até um teste a nós próprios, às nossas capacidades, àqueles que nós somos capazes. Eu não sou uma pessoa especialmente crente, e nesse momento eu senti-me preenchido espiritualmente, ou seja, finalmente há alguma coisa que eu estou a fazer que tenha todo o sentido do mundo para mim. E foi muito especial para mim esse momento, foi a partir daí que eu comecei a seguir a extravistir um bocado mais espiritual. E para mim os momentos chave é tudo isso. É estarmos todos em grupo, todos com o mesmo objetivo, unidos ali por aquela consciência comum. É passar muitos esmeras fora, é algo em que não sabemos para onde vamos, e não sabemos aquilo que vamos fazer. Mas vamos porque, não sei, faz parte do seu. Ele é muito boníssimo. Não estávamos muito tranquilos para a negação dos filmes, porque achávamos que aquilo ia ser fácil. E depois às tantas percebemos que não. E percebemos que não e tivemos que atravessar as bandas e trabalhar para atingir esse objetivo de várias maneiras. Se todos trabalhávamos para isto, não vamos morrer na praia. Não vou desistir agora. Não sei. Eu acho que a negação dos filmes, apesar de ser chata, é mais uma espécie de formação do gastaque. Eu acho que o corpo estava a aprender enquanto a faze-se. Eu acho que o corpo estava para a entender como se Pompeu. Eu acho que o corpo está a ser cumprindo, mas a criança está em demasiado. Eu acho que a criança não é a mesma coisa. Eu acho que a criança está a ser cumprindo como é, quando eu estou, a ser cumprindo como é. Pode-se até não concordar com muita coisa, mas faz parte do gasta autos. faz, faz muito parte daquilo que é o ano vivido, da aprendizagem que mostra. Eu ganhei competências que não tinha há seis meses atrás. Eu fiz coisas, estou agradecido como uma pessoa muito mais desenrascada, muito mais pronta para a vida. E acho que isso, o lugar está a dizer, usamos imenso e saímos da nossa caixinha. A porta esteve aberta desde o dia 1 e fui recebido como se fosse parte daquela comunidade. Não estou a dar nada especial, não estou a dar bens, não estou a dar bens de materiais. Estou ali simplesmente para falar um bocadinho com as pessoas, para perceber o que é que elas precisam. Olhar para os atos daquela pessoa e ver que estava a ser um momento espetacular, um momento brutal. E nós estávamos a fazer parte desse momento, estávamos a ajudar essas pessoas. Ainda bem que fui, ainda bem que me ajudei a distribuir a comida, ainda bem que aquelas pessoas nos agradeceram os sacos de comida, ainda bem que fiz alguma coisa que ajudei. A despedida foi à senhora, dei-lhe um beijinho no meu braço e a senhora, pá, dos mãos foram a chorar. Porque foi um misto de necessidade porque nós estávamos ali, foi um misto de tristeza por nós irmos embora. Mas me aconma imenso porque foi uma coisa super simples, que ninguém se lembra de fazer e de bater à porta de uma pessoa que está sozinha e estar um bocadinho com ela. Me aconma imenso porque naquele momento aquela meia hora fez, se calhar, toda a diferença na vida de uma pessoa. Com a história da minha, vou todos a ver que o mundo é gerar, é digno. A canela é oferecer um teste de tudo que podemos encontrar, a missão do nosso trabalho e com as pessoas com quem vamos trabalhar. E se nós levarmos um bocadinho de tudo na bagagem acho que vai ser importante. E se nós fizermos aquilo que fizemos cá durante a caminhada, o trabalho que desenvolvemos, a dedicação que demos, acho que vai ser tudo muito mais fácil para mim. Mas ainda é um grande ponto de interrogação. Mas acho que a mesma renúncia aqui vai falar muito alto de deixa tudo, deixa a internet, deixa o telemóvel, deixa o que estás aportuado e não entrega-te e não o que eles fazem. E eu acho que, de fato, é não levar as expectativas e completamente open-minded para aquilo que vai ser e para receber aquilo que nós devemos nos adaptar. Música 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 Música